Olá, eu sou Luciane Medeiros, sou da sessão de manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional e estou aqui para convidar vocês para o lançamento do inventário analítico do arquivo Percival Farquhar. O evento vai acontecer dia 13 de março, às 11 horas, no Auditório Machado de Assis. Vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube e não é necessária a inscrição. Contamos com a presença de todos vocês e até lá!